Bom dia. Eu vou falar por último, mas em compensação, por ser breve. Eu vou falar menos das minhas experiências e vou me ater mais a uma pergunta, quer dizer, pensando que isso é um projeto, experiências, complementação de jovens artistas, artistas que estão em vias de se formar ou que já se formaram na faculdade e que estão dando curso à sua carreira, às suas carreiras. E aí eu acho que tem uma questão que é crucial, o ponto de partida, que é como chamar a atenção sobre si. Acho que é basicamente este o problema que todos vocês enfrentam. Como é que eu entro, como é que eu me situo, como é que eu sou visto, como é que o meu trabalho é discutido, ele é apresentado. Porque, efetivamente, isso é o que interessa. Faz-se arte, assim como qualquer coisa, para os outros. Claro que faz-se para si, para uma necessidade interna, mas a coisa se fecha na recepção, no olhar do outro, no comentário do outro. Eu sei muito bem como isso é complicado, porque eu estou há bastante tempo dentro dessa área e vejo quais são os problemas que os artistas enfrentam, as dificuldades, as incompreensões, as má compreensões, as paralisias, os desencantos, as angústias, as frustrações. Então, eu acho que de saída é preciso que eu vou falar sobre, contemplando basicamente um triângulo. O triângulo formado pelo artista, pela instituição e pelo curador ou crítico, entendido como o cara que faz a mediação. E claro que esse triângulo tem configurações muito variáveis. na medida em que o próprio artista ou um grupo de artistas pode fabricar o espaço de exposição e debate do seu próprio trabalho. Os próprios artistas frequentemente acumulam e têm acumulado o papel não só do produtor, mas o papel também daquele que divulga, portanto, do curador. e até da busca do espaço, que é um espaço que se dá não apenas materialmente, do ponto de vista de uma arquitetura, enfim, de um lugar, mas que também pode ser virtual, que também pode ser uma mídia impressa de qualquer hora. Então, é só para falar, porque essa não é, para não ficar muito abstrato, pensar que o destino certo, líquido e correto da produção seja uma instituição. Seja lá o Itaú, o Bienal, o Centro Cultural São Paulo, museu. Eu acho que não é, acho que não é mesmo, acho que está havendo uma deformação. Os jovens estão saindo muito preocupados com galerias e instituições. E muito as galerias têm um papel importante nessa preocupação. Eu já, nos recuados, anos de 92, 91, eu estava lá no MAC, onde tive o prazer de conhecer o Ricardo, e eu notei isso, o Ceito vinha, não tinha feito nenhuma exposição, vinha com a proposta de uma exposição, e eu falava, mas por que você não vai expor numa galeria, o seu trabalho está mais afinado com uma galeria? Eu falei, não, porque eu fui lá na galeria, eles falaram que primeiro você faz uma exposição institucional, depois você volta aqui. Isso é uma inversão também, mas, por outro lado, as instituições, elas foram tomadas de um frenesi, em parte, impelida pelo próprio mercado, no sentido de buscar novidade. Antigamente, os museus eram museus e estavam muito bem. Hoje, os museus, cada vez mais, comportam-se como centros culturais, como lugar, e todo museu, praticamente todo museu, está querendo virar museu de arte contemporânea. Existe uma compulsão em relação à produção contemporânea, que é curiosa, discutível, tem razão de ser, enfim, é uma coisa que pode-se conversar sobre. Mas o fato é que nós estamos descartando, menoscabando, olhando mal para produções anteriores. Eu quero saber, o artista que hoje é contemporâneo e daqui a 50 anos será um artista histórico, menos do que é isso, do que é 20, eu quero saber o que ele vai achar quando o trabalho dele não for mais visto, porque estão vendo a produção, então, que está sendo feita agora. A contrapartida disso é uma falta de lastro, uma falta de debate, uma falta de continuidade, que você não encontra fora daqui, digo, nos países onde o meio está mais consolidado. Então, o meio no Brasil não está consolidado. Você tem um sistema muito refinado pelo mercado, entrou muito forte na última década. Isso é uma grande novidade. E as instituições, elas também, a partir, especialmente das leis de incentivo, cresceram muito fortemente. Nomeadamente, centros culturais e as exposições temporárias dos museus. Elas ganharam espaço. Os próprios acervos ficaram no segundo plano. E também surgiram uma série de itais, todos eles muito interessantes. Alguns mais, outros menos. Mas há várias iniciativas nesse sentido. Agora, essa coisa do mercado, ela é tão forte. E essa sede de institucionalização e sede de entrar dentro do mercado, o que também acho perfeitamente legítimo. As pessoas merecem sobreviver e sobreviver bem, na medida do possível. Só que, por outro lado, o que elas têm a oferecer é a produção artística, que é muito diferente de uma produção prosaica, que um dentista oferece, que um médico oferece, que um arquiteto, um engenheiro, qualquer um oferece. O que o artista oferece é uma outra coisa. E essa outra coisa está diretamente ligada à qualidade do trabalho. E essa qualidade, ela vem antes de tudo. Então, o cara que fica muito preocupado com a sua colocação, ele, muito frequentemente, está vendo qual é a direção do vento, está vendo quem é que está dando certo, está vendo o que os colecionadores estão colecionando, e não está vendo a si próprio. Então, acho isso bastante problemático, o que tem acontecido. Então, há uma espécie, por parte de muitos jovens, dentro das faculdades, especialmente, esse movimento, que, em parte, ele é muito forte. É um movimento quase que de resistência inercial, que faz com que as pessoas não corram muito risco. Mas há, nesses mesmos meios, e não apenas faculdades, artistas que são mais ousados, que não estão muito preocupados com isso, ou que, mesmo estando preocupados com isso, sabem que a discussão toda vai se resolver na qualidade do trabalho, muito embora haja muito espaço para blefe, para embuste, para inflação. Está certo? Tem gente que não está fazendo absolutamente nada de interessante e que está tendo uma divulgação danada. Por exemplo, hoje em dia, entrou na moda, e moda é uma coisa que nada tem a ver com arte, mas tem a ver com arte, tem a ver com o mercado de arte. A pintura está na moda. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada, mas, ao mesmo tempo, quer dizer, um monte de colecionador comprando. Claro que tem pintura boa, claro. Claro que tem pintura ruim, claro. Claro que tem mais pintura ruim do que pintura boa, claro. Quem da produção artística, claro que muito é... A maior parte é ruim, normal. Mesmo um artista que está... Isso quer o quê de alguém que está se formando? Ele vai errar, é natural que assim seja. Então, eu aprecio, e acho que sempre foi essa... Isso não é nenhuma novidade, está certo? Mas isso pode ficar embaçado no meio que é tão pouco consolidado como o nosso. Eu recebo visita de artista estrangeiro, eles ficam impressionados com como os artistas paulistanos são ricos no geral. Tem grandes ateliês. No Rio de Janeiro é uma cidade muito mais empobrecida, agora está tendo dinheiro, mas é um pessoal que faz trabalho com nada. O cara, sabe, o que nós temos aqui para fazer? Dá umas latas, é isso que a gente vai fazer. E aí também tem um outro dado. O cara... Por exemplo, tem lá uma escola de artes visuais do Parque Laje, que você não precisa ser formado em lugar algum, ou pode ser formado em qualquer lugar. Você entra lá e faz. Coisa que São Paulo não tem. Você tem que entrar na Santa Marcelina, paga. FAP, paga. Onde mais? Você não tem ECA. Dizer que você não paga para entrar na ECA? Você tem que ser rico, bem-nascido, comido sucrilho, tem um carro, e aí você entra na USP. Por isso que eu sou, inclusive, a favor de cota. Na falta de haver, inclusive, livre, abertura total, é a única maneira que a gente tem de mitigar esse grande filtro, que é a discriminação social para o perfil de renda, que é um escândalo, e nos estigmatiza e nos envergonha. Porque o cara que entra na USP hoje, no geral, é um bem de vida, é um engranado. Então, isso, claro, é um baita de um filtro. Aí você vai lá no Rio, os caras não têm isso. Ou estão fazendo outra coisa, e aí tem uma vontade, e essa vontade tem lugar depois das seis. Aí ele vai lá no Parque Laje. Então, é uma coisa que ainda não tem, acho que ele devia ter um curso aberto, livre, como o Rio. Ninguém notou isso, é uma loucura. O Parque Laje está dando artista faz 40 anos. Isso é uma barbaridade. São Paulo não tem essa produção, não tem mesmo. Eu digo assim, está vendo lá a Adriana Varejão? Ela foi uma de biologia, se eu não me engano. Dá uma cena em arquitetura, ceniza em engenharia civil. Todo mundo extra. E fora, por exemplo, a Lúcia Laguna, que era professora do ensino secundário na Baixa da Fluminense, de português, e virou artista depois de 50 anos. Aqui em São Paulo, nunca. Isso não acontece. É muito mais difícil disso acontecer. Então, acho que tem que ter um pique, um gás, vamos nos juntar, vamos fazer, como já tem muita gente. Como, por exemplo, quando ele chegou lá em Fortaleza, o Ricardo, e, aliás, dica-se de passagem, ele fez um trabalho magnífico em Fortaleza. Foi tão magnífico que, quando ele foi tirado por uma pessoa cujo nome não vale a pena ser declinado aqui, porque não merece, eu, Moacir e o Rodrigo nos demitimos imediatamente da comissão, nós éramos do Conselho do Museu, em solidariedade a ele, porque é um trabalho magnífico, porque tinha dez tostões para realizar aquilo e fez, porque tem pique, tem gás. Aqui a gente fica uma coisa, fica esperando o dinheiro cair. Olha, temos santa paciência. Eu vi outro dia uma palestra do Martin Parr, lá em Paraty, no Paraty em Foco, ele dizendo assim, o artista brasileiro agora todo ele quer ser publicado? Eu nunca vi disso. Todo mundo quer ter já uma publicação, uma documentação, não sei o que lá. Vai para o inferno, faz do jeito que dá, vai fazendo, o que é importante? O importante é fazer. Claro que você tem que se preocupar com a documentação, fundamentalmente é isso. Então, isso acima de tudo, acima de tudo. Fazer o trabalho, aí a coisa acontece, aí vai se juntar com quem quer fazer o trabalho também, aí a coisa acontece. E aí, claro que você vai ter um público. Agora, o público, para começar, são os outros artistas, porque todo mundo é público. Em segundo, o cara que não é artista, mas que está junto de você, porque se interessa. Esse vai ser o seu crítico, esse vai ser o seu curador, porque é assim que nasce as coisas. Quando eu comecei, não existia curador. Mal existia crítico no Brasil, porque no Brasil a coisa começa a ir bem, depois apaga. Agora, talvez, a coisa consolide. Mas, nos anos 1980, tinha meia dúzia de negros. E aí, Rodrigo, Tadeu, eu, Beto, tudo meio junto da produção ali, acompanhando, e aí, olha, vou fazer uma exposição, você não quer discutir comigo como é que a gente monta, como é que a gente faz, e você quer lá. No primeiro momento, quem fazia isso bem, era um artista mesmo, por exemplo, o Fajardo. Então, os artistas se ajudando mutuamente. Agora, chega uma hora, o cara que escreve junto com você, está lá junto, está pensando o trabalho junto com você, está dialogando. Onde tem artista potente, tem crítico potente. Agora, a coisa está tão mal formada aqui no Brasil, criou uma deformação, que está havendo uma cisão. Os artistas de um lado, curadores de outro, instituições do outro, e aí fica... O ambiente, às vezes, descamba por uma situação que é uma situação muito tensa. E, às vezes, é difícil de romper. Eu participei aqui dos Rumos Visuais. Não é a primeira vez que eu trabalho, para o Itaú. O Itaú é um lugar muito bom de se trabalhar. Mas, não for se a gente conta com a Valéria. Tem a Sofia, que é uma graça. O povo é bom. As instituições não são as instituições, as instituições são as pessoas. O cara deixa você fazer. O Saron é altamente conversado. Então, você vai lá trabalhar com as pessoas. Aí, o Rumos Visuais, ele funciona de um jeito assim. Tem um curador geral. É um edital. Vocês também devem concorrer para isso. É bacana. Tem um curador geral. Tem quatro curadores por região. Cada curador de região tem dois... O nome era mapeador. Eu acho esse nome ruim. Não é péssimo, mas eu sou ruim. Eu troquei para viajante. Enfim, o cara que vai viajando, conhecendo. Acho que viajar é melhor do que mapear. Mapear tem a ver com conquista. E aí já entra essa coisa de mercado, conquista, instituição, banco. É tanto pior. O banco aí fica horrível. O banco mapeando. Então, já percebeu? É um ato falho horroroso. Então, vamos trocar a chancela para fazer uma coisa que é mais afinada com a gente. Porque nós somos... Nós gostamos de arte. Basicamente, é esse o problema. Então, em princípio, como é que a coisa fazia? Vem lá, os mapeadores voltam, o pessoal manda. Aqueles que preencheram o edital, mandam. Os portfólios. Aí, cada região se reúne, os dois viajantes, com o seu curador regional. E aí, depois, esses quatro grupos fazem uma filtragem. Chega num número. Aí vem o curador geral. Vinha. E aí sentava com esses quatro. E aí resolvia quem que ia. E eu nivelei o processo. Viajantes, junto com todo mundo, sentado junto, todo mundo valendo um voto. Era um 13. E eu falei assim, eu não vou desempatar nunca. Só uma vez eu cobri essa exceção. Foi uma trabalheira, mas é muito mais legal. Justamente para tentar acabar com isso. A gente está mais próximo. Todo mundo mesmo, mais ou menos, na mesma levada. O que não impediu de, logo no primeiro dia, lembro, no primeiro debate que teve aqui, esqueci o nome do cara, o Contente. Espinafrou, curador. E o cara, porra, cara. A gente faz um maior trabalho para mostrar que a gente está na mesma barca, o cara já coloca você do outro lado do guichê. Toma cuidado. Aí é um dado político. Vê quem é que está do seu lado do balcão, vê quem é que está do outro lado do balcão. E vê, afinal de contas, que o balcão, botando o balcão, não está na mesma loja. Às vezes, entendeu? Os negócios não são tão incompatíveis assim, dá para você. De qualquer maneira, então, é isso. Você quer mostrar o seu trabalho, manda, manda para o salão. Não tem problema. Não tem problema. Mostrar num poste não é legal? Pode ser legal. O que importa é que se o seu trabalho é bom, ele sobrevive em qualquer canto. Então, para com isso. Sabe, a dona... Sabe, quem me ensinou isso? Carmela Gross. A pessoa mais dia. Carmela Gross, ela entra aqui, a Dilma entrasse e fazia menos efeito. Uma coisa impressionante, a Carmela Gross. O trabalho, a mulher, sabe, quando fala, é incrível. A Carmela é um sucesso absoluto. A Carmela falava assim para mim, Aguinaldo, se o trabalho é para ser colocado embaixo de uma escada, eu ponho de baixo da escada. Onde for para colocar, eu coloco com a maior dignidade. É o seu trabalho, cara. Não tem problema. E não vem com quem está do meu lado. Não tem problema. O seu trabalho fala. E aí, se não falou, porque alguém não ouviu, porque alguém foi descuidado. E aí também, tome cuidado, porque muita gente hoje é descuidada, porque nós somos descuidados, porque o tempo é muito acelerado. Então, manda para salão, corre o risco de não ser visto, corre o risco de ser rejeitado. E por que corre o risco de ser rejeitado? Porque olha para o júri. Você olha para o júri, você vai saber, ou para o tipo de salão, para a história, quem é que eles estão escutando. Então, de fato, eu acho até bom isso que acontece da pintura, porque até um dia atrás, a pintura não tinha o menor sucesso. Eu tenho até um amigo que é um pintor excelente, que não entrava em lugar algum, nenhum edital. Ele virou e falou assim, eu vou fazer umas fotografias, ver o que dá. E, pum, entrou e ganhou o prêmio. Ficou puto. Porra, eu ganhei o prêmio. É mó sacanagem. Aí dá para o cara falar, Manoel, você não quer trocar aquela sua pintura por uma fotografia? Aquela pintura que eu tenho sua, você não quer trocar por uma fotografia? Queria deixar o cara irritado e era fazer isso com ele. Então, porque tem essa também. Às vezes, os caras, ou um grupo, estão mais interessados em uma mídia. Trabalhos que discutem. Trabalhos contra a instituição. O trabalho tem um debate, uma discussão. O trabalho é uma conversa bacana. Você vem com a manualidade, para com isso. Então, depende. Depende da instituição, você vai ver. Então, o passo tem, o suto cultural tem. Dá uma olhada no júri. Quer entender como é que funciona? Olha o júri. Se o cara do júri te interessa, é porque você também tem uma afinidade com aquele tipo de trabalho que aquele cara habitualmente expõe nas exposições. Muito simples. e, às vezes, você não adianta bater naquela porta, porque o seu trabalho não tem compatibilidade. Agora, você vai desistir de fazer o que você quer fazer? Se você desistiu, o mundo não chorará por isso. Aquela história de dizer que a Anitta Malfatti entrou em depressão e não mais fez por culpa do Monteiro Lobato, é só conversa fiada, cara. Não fez porque não tinha o que fazer, porque não tinha força, empuxo. Porque um outro vem e destrói, não vai fazer mais nada? Então, desculpe. Isso não é um mundo de bambis. Isso aqui é um mundo real. Você vai levar a porrada. É isso. Então, você vem e faça. Não tem problema. Então, a coisa está mal formada. Porque tem programas muito legais acontecendo. Tem programa de residência. A FAP está com programa de residência. Enfim, está rolando. Agora, tem também, por exemplo, capacete. Capacete dá de 10 em tudo, porque o Helmut é outra coisa. É uma beleza. É uma coisa mais pura. É melhor do que estar... Eu acho melhor do que estar em uma instituição. Melhor do que estar... Agora, o que é estar em uma instituição? Existem instituições e existem instituições. Então, estou ligado a algumas instituições. Você faz, por exemplo, uma instituição como o Itaú. O Itaú, ele trabalha no geral. Ele tem alguns programas instituídos, mas ele terceiriza, ele convida. O que é uma coisa perfeitamente aceitável em uma instituição como o Itaú, eu acho bastante discutível no museu. Para lá de discutível. Porque o museu, ele se define pela coleção que ele tem. Por uma vocação. Ele tem uma missão. Quando ele convida um cara para fazer uma exposição para ele, e isso acontece a torte direito, de montão, ele convida um cara que, em geral, não tem nenhuma afinidade com a instituição. O cara entra, vai lá, e o cara está correndo na sua via própria, fazendo o seu próprio caminho, o que também é justo. É claro que o cara pode entrar e entrar pedindo licença, querendo saber qual é a instituição, o que eu posso fazer que vá ao seu encontro. Posso entrar pensando só na minha carreira. E há de tudo hoje em dia. Então, o cara entra e, às vezes, está pouco se lixando. Isso é péssimo para a instituição, porque não reforça. Então, por exemplo, o Centro Cultural São Paulo, com quanto tenha pouco dinheiro, ou mesmo o Dragão do Mar, o caso aqui narrado, Miss, Passo das Artes, Passo Imperial no Rio, Pinacoteca, tudo isso tem dinheiro. Mas pouco, mas tem. Tem quem lhe pague água, luz, tem quem pague o corpo, a segurança, faxineiro. Tem. Então, sobrou uma merreca para fazer a exposição, mas tem uma graninha, o cara vai lá e faz. Isso é muito diferente do caso do MAMASP, Tomi e tantos outros. O cara tem que tirar o sustento. Então, 90% dos museus no Brasil, que não são públicos, não são para valer, gente. São legais. Eu vivo dando consultoria para o Tomi Otaque, acho bacané, mas acho que ninguém discute com o Tomi. Tomi, acontece o seguinte, vira um guichê de luxo. Então, como o espaço é maravilhoso e é mesmo, e como tem uma tradição e quando tem grana faz coisas relevantes, recebe propostas interessantes. Recebe propostas interessantes. Vá lá bater no Reina Sofia, na Tate Modern, no Macba, no New Museum, aonde você quiser, e fala assim, olha, eu tenho um projeto, uma exposição. O cara nem vai olhar para você, o cara, isso não existe. O museu produz as suas próprias exposições. E quando ele está interessado em fazer uma coisa que ele não consegue sozinho, ele se junta a outras instituições. e faz. Aqui no Brasil, os nossos museus são guichês. O coitado do Man do Rio, lá onde está o meu amigo Luiz Camilo, faz as tripas coração, tanto quanto eu fazia dez anos atrás quando eu estava lá. Porque não tem dinheiro, você vai fazer o quê? Então tem curadoria? Numas. Porque às vezes, hoje em dia, o cara que mais manda na produção cultural é o diretor de marketing. O diretor de marketing, no geral, é um cara que, só sentando no meio, fica chorando. Tem gente legal? Claro que tem. Tem gente inteligente? Claro que tem. Mas o cara vira para você e fala assim, eu trabalho com madeira. Tem uma exposição aí ligada à madeira? Trabalho com meio ambiente. Tem alguma coisa sobre o reflorestamento? Então fica isso. O cara aí, seu trabalho, qual é o seu trabalho, no final das contas? Então as instituições, elas ficam recebendo, e às vezes estão descalibradas. Me desculpe, porque, por exemplo, mesmo a Pinacoteca aqui, hoje é o melhor museu de São Paulo, possivelmente do Brasil, está descalibrada, tem espaço demais. Isso é um problema, cara. Curiosamente, você vai no MoMA, você vai lá para ver o acervo. Você desce para ver a temporária, a temporária é um lucro, como se diz, um plus a mais. Mas ninguém vive de temporária. Aqui no Brasil vive, porque a temporária é aqui da mídia, portanto é quem ganha patrocínio, porque ninguém patrocina, ou museu, e não patrocina a exposição de acervo. Então, você notou qual é que é o problema? O cara tem que estar na mídia o tempo todo. E aí o que acontece? As instituições vão crescendo no segmento temporário. A Pina, que é a melhor e mais bem gerida, está tentando dosar isso, mas quando ela criou a Estação Pinacoteca, ela criou um problema para ela. Porque abriu uma área de espaço miserável, agora não tinha dinheiro, como não tem, é raro, para trazer gente de fora. Esse é um país provinciano, só expõe brasileiro. Pior do que só o Rio de Janeiro, que só expõe uma carioca. Mas eu adoro o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é muito melhor que a São Paulo, não tem a menor dúvida. Eu queria morar no Rio, já morei no Rio. Paulista, quando se comporta bem, vive no Rio. Passou dois anos do prazo de validade, voltei para São Paulo. O Rio é maravilhoso, mas só é o centro, ainda tem esse problema. A Funarte, foi muito engraçado, o que você falou assim, assim como tem o Centro Cultural São Paulo, você falou assim, tem a Funarte que cumpre um papel semelhante. A diferença é que a Funarte é nacional, é federal. Mas, assim, durante os anos 80, 70 para 80, só fazia livro de carioca, era uma... Enfim, tudo bem, você fala assim, ah, mas o Antônio Dias é paraibano, mais radicado no Rio. Ah, mas o Vergara é gaúcho, mais radicado no Rio. Até que os paulistas falaram, escuta, isso aqui não é dinheiro federal? Aí fizeram Wesley Duquili, é o único, prêmio de consolação, de toda a gestão, Paulo Sérgio Duarte e Olho de Freitas, foi Wesley Duquili, era o cara de fora que eles mostravam. Não, não, estamos preocupados com o resto do Brasil. Claro que eles são os melhores, mas daí a dizer que são os únicos. E, afinal de contas, o que ia ser melhor? O Paulo Brusco acabou de ser descoberto agora, com 60 anos. O cara estava lá fazendo um trabalho justamente nessa, porque também esse é o risco. Mas é um risco que você não corre muito hoje em dia. Você pode ter o trabalho mais visto, muito mais rapidamente. Às vezes visto até demais. Olha o Jonatas Andrade. Até teve pena do Jonatas Andrade. Está fazendo um sucesso pavoroso. Mas o cara tem 22 anos. Começou a fazer ontem um trabalho, já está na Benalto de Estambul, na Benalto de São Paulo, não sei o que lá. E aí eu vou fazer parte de um júri lá em Kiev. Pinchuk está lá o Jonatas Andrade. Virou o ubico o Jonatas Andrade. Aí eu falei, coitado, não tem mais tempo ele, o Henrique Oliveira, não para de trabalhar esses caras. Até o Craveiro. Ah, o Paulo Nazaré. O Paulo Nazaré. Não é para tomar cuidado com isso. Claro que é para tomar cuidado com isso. Vejam aí o efeito do Daniel Galera. Virou a Folha de São Paulo anteontem. Estou dizendo que é o certo. A editora bancou aquilo. É evidente que a editora bancou aquilo. O Daniel Galera é um bom escritor do Rio Grande do Sul. E aí fizeram o livro dele, é o quarto romance do cara. Colocaram assim, contra a capa Ricardo Pigla, só no mão, falando bem do cara, falando bem do cara, falando bem do cara. Aí o crítico que não sabia disso, não sabia dessa divulgação, acho que não, não conheço, não vejo porquê, porque na Folha tem muito disso. A pessoa falando bem, falaremos mal. Mas, aparentemente, o cara estava, olha o professor, colega nosso lá, ele pegou o livro e falou, o livro tem problema, o livro é muito ruim, o livro está bem escrito, mas tem momentos que é uma desgraça, coisa e tal, então ficou muito esquisito, porque a capa era, evidentemente, um lobby da Companhia das Letras. dentro o idem, porque ele está lá na Granta, quer dizer, é uma assessoria de imprensa, junto com a assessoria de imprensa, falando assim, na Granta, ele é o queridinho da literatura brasileira, pá, Daniel, galera. E aí tinha uma crítica do cara, a crítica, saiu do jornalismo, entrou em crítica, falou assim, o livro é um fracasso, assim, então, cara, trabalho, trabalho. Quer dizer, o que vai substituir trabalho? Não pode se equivocar. Então as instituições, estava falando da Pinacoteca, ela abriu tantos espaços que tem que colocar um monte de artista, e não dá para buscar artista fora, porque o artista está dentro. Chega uma hora, você não tem o que mostrar, ou você repete, ou mostra o cara que não era para você mostrar. Porque é um museu, o museu está diretamente associado à qualidade. Porque, senão, o que acontece? Você entra lá no MAC, como aquela vez que eu entrei lá no MAC, o Ricardo não estava nessa mesa, aí eu estava lá, chegamos antes, aí tinha uma exposição, aí temos assim, Raul Schemberg, maravilha, aí tinha Carmela Gross, maravilha, Regina Silveira, maravilha, e Romero Brito. Aí eu entrei e falei, o que está fazendo um não artista no meio de tanto artista? Como é que a instituição faz isso? Começa no nível de concessão, nível de concessão, e também fica nessa coisa de aposta. Agora, quem é que diz que o museu tem que apostar tanto? E quem é que diz que vocês têm que estar no museu? Que loucura é essa? E por que tem que estar em galeria agora já? Não é melhor talvez ganhar dinheiro? O Raul te fez trabalho a vida inteira como designer, até que quando chegou uma hora, tudo bem. Mas vai lá, vai com calma. Vá fazer o seu trabalho quando é para fazer o seu trabalho e não para fazer o trabalho que os caras querem que você faça, porque existe uma expectativa. Então é preciso tomar muito cuidado, porque o momento que nós estamos vivendo é um momento muito perigoso. e basta você olhar, vá nas galerias e veja o que está acontecendo. Onde é que tem trabalho para valer, onde é que está tudo colorido, onde é que está não sei o que lá. Tem isso, tem os modismos, tem umas coisas que são muito frágeis, tem coisas que são superficiais. Veja quem está falando, efetivamente. E aí o que está acontecendo é que tem essa figura de fato do curador que tem uns que são impostados, são arrogantes, é uma coisa que não dá para entender. O cara trabalha em cima do trabalho de vocês e é arrogante? Eu não sei como é que é isso, mas eu lembro há 10 anos atrás tinha um curador, cujo nome não cabe aqui decretar, que cobrava para ir a telha de artista. Vocês enlouqueceram? Vocês vão pagar para o cara visitar você? Vocês que oferecem a matéria-prima para o cara, o cara a razão de ser e o machão que nem atende você. Isso é de quinta categoria, isso não existe. Está pensando que é a gagôsia? Que loucura é essa? Seu cara devia agradecer porque você foi procurá-lo. Agora, por que você se humilha? Vocês estão deixando isso acontecer. A gente está deixando. Nós somos os culpados. Nós temos direta responsabilidade nisso. Sabe o discurso da servidão voluntária? Se você se presta a isso, você merece estar nesse lugar. Quando eu... Isso eu aprendi com o Nelson Aguilar quando eu fiz a Bienal de 1996. Ele falou assim, foi a primeira Bienal que o artista, para entrar, ganhava uma grana para fazer a obra, porque não dá para você convidar o cara para levar o cara à falência. Tudo bem que você convida o Nuno Ramos, dá 20, e o cara faz trabalho de 100. Aí ele quer ir. É um falido vocacional. E a gente está vendo que o cara vende o carro, porque até agora ele dá certo fazer o Globo da Morte, mas você pensa que ele começou fazendo o Globo da Morte? Não, ele foi falindo paulatinamente. Ele não vendia. Vendia o carro dele, vendia não sei o que lá, tudo com três filhos para criar. É maluco. Mas isso é ser artista, não é? Então, o cara é diferente. O cara vai lá e faz. Tem uma apiração, tem que fazer. Vai lá e realiza. Extraordinário, é incrível. E você apoia. O mais legal de um cara como Nuno é isso. Quando você vê, está todo mundo trabalhando para o cara. O problema do cara é o problema de todo mundo. O que eu acho que está justo. O cara é artista. Ele é melhor do que a gente. Vocês não, que são artistas. Enfim, quem aí não é artista? Eu estudo aos artistas. Eu acho que o artista é sensacional, crucial. De fato, como é que a gente vai pagar o trabalho do cara? Se tem algum cara que podia ser... Eu, por exemplo, o Miles Davis era um arrogante. Eu entendo. É chato que ele seja, mas eu entendo. Ele era genial. Agora o cara não é nada. Fica em cima do trabalho de vocês, vampirizando, e vai ser arrogante. E vocês vão deixar o cara ser arrogante? Não façam isso. E, se possível, não paguem na mesma moeda sendo arrogante também. Mas, se vocês forem, eu vou entender. Está tudo invertido, cara. Porque o legal é a conversa, o lugar, o encontro. Vocês mostram para as pessoas o que de melhor vocês fazem. Então, tem honestidade. Porque eu entendo que um cara que trabalha no caixa no banco está fazendo aquilo de saco cheio. Mas o cara que está fazendo o trabalho que vocês estão fazendo é porque acredita nisso. Eu tenho consciência disso. E os curadores também têm. E, se ele não tem, te trata mal, o cara não vale a pena. Quer dizer, tudo bem, é o obrist. Vai te pôr na Serpentine, na Bienal, não sei o que lá. Então, é um baita de um bacana. E aí você tem que... Está bom, está bom. Vai lá, faça a sua concessão. Mas, precisa. A gente precisa colocar os pingulinhos nos is. A situação está muito rapidamente aqui, tomando os pés pelas mãos. Está tudo muito invertido. Está tudo muito equivocado. Quem manda nesse negócio? Então, dizia lá. E, a partir disso, eu e o Nelson conseguimos lá, junto ao Edmar Cid Ferreira, eu falei assim, tem que pagar. Os artistas, tem que pagar para os artistas. E, a partir disso, virou uma norma na Bienal. Mas não só na Bienal. Eu lembro quando a gente entrou aqui, quando eu fui fazer aqui no Itaú, a conversa que eu tive com o Saron, eu falei o seguinte, eu falei, Saron, eu tenho que te contar uma coisa. Saron é um superintendente. Eu disse, eu vou contar uma coisa aqui para você, porque, uma hora você vai descobrir, vai ficar chato. Eu ligo para os artistas e falo assim, cara, é banco. Proponha uma obra e o banco paga. Não vai pegar a obra que você já tem. É banco. Os caras têm grana. Estou te convidando para fazer uma exposição. manda um orçamento. Aí eu virei para o Saron, Saron, escuta, isso é banco, você tem que ser, é diferente de você ser parceiro da produção, estimular a produção, do que você simplesmente veicular uma produção. Isso aqui é bacana, é viabilizar o trabalho dos outros. Porque eu sei, os cadernos de vocês estão cheios de projetos. Cheios de projetos. Outro dia eu vi um desenho, sabe de quem? De 1963, do De Maria. Sabe Walter De Maria? Aquele que fez o quarto enterrado, que fez aquele quilômetro vertical. O trabalho do cara move montanhas. Ele começou fazendo desenho em papel. Tem que viabilizar o trabalho dos caras. É isso que tem que fazer. E aí, vocês estão aceitando situações absolutamente draconianas. Porque ganha todo mundo. Ganha o arquiteto, ganha o curador, ganha o marchand, ganha quem você quiser. O iluminador só não ganha vocês. Ah, mas você ganha o seu nome, que está muito veiculado. É o escambau. E outra, se é para dividir com o cara o custo do seu trabalho, pede financiamento no banco. É igual. Não tem nenhuma diferença. Então, qualquer coisa vale a pena você, em termos, o que você tem para me oferecer? É o espaço que você está me dando? Muito bem, eu sei que tem um custo você fazer esse espaço, mas, o que mais? Como é que é isso? É só? Não vou participar de nada? Você não vai ter um trabalho institucional? Olha, eu lembro que uma galeria, não cabe aqui também declarando o nome, foi colocada para fora da feira de Basel, porque ela era muito comercial para Basel. Porque Basel pensa em um outro patamar, em instituição. Mas é um artista, mercado, está na casa do colecionador. Vocês vão ficar fazendo o que vocês estão fazendo, o trabalho de vocês, para ficar dentro de um fundo de arte, mofando dez anos? O trabalho custou o sangue de vocês, e vai ficar mofando? Se você tiver que vender, claro, para pagar aluguel, venda. Não estou dizendo que não venda, é claro que venda. mas se puder evitar, é claro que vocês vão evitar, não façam isso. Ela está na coleção do fulano, e que coleção que está na fulano? É muito bonito ficar na coleção. Também tem uma coleção, que hoje está no museu, e também não cabe aqui declinar o nome, que quando a gente foi ver lá os trabalhos que estavam, que eram dele, os trabalhos, metade estava destruído, que estava mal acondicionado. Então o cara, só porque tem dinheiro, acha que pode destruir o seu trabalho? Tomem cuidado com tudo isso. No Brasil está uma sanha assassina por compra, uma compulsão compratícia, compra-se de tudo. Agora, por que vai parar esse negócio? É uma commodity, é igual a um carro do ano que vocês estão produzindo? Não é isso. É uma coisa muito mais séria. Então, o que vale a pena fazer? Talvez valha a pena você ganhar de um jeito, mas produzir para o outro, para outras pessoas, para tentar contribuir, para que tudo isso melhore. Porque a arrogância está em marcha, a arrogância está em curso, e está insuportável, e vocês serão as vítimas preferenciais. Estão sendo as vítimas preferenciais desse comportamento arrogante. O cara vira e define. As feiras, elas são indicativas disso, e são deliciosas. O Eduardo Leme estava contando para mim, eu vou abrir uma loja, vou fechar uma galeria, vou abrir uma loja. Porque eu estou aqui com uma artista bacanérrima. Ninguém vê o trabalho dela. Estou lá na feira, aí vem um fulano, um rico, digamos assim, de maneira genérica. Aí o rico vem e fala assim, essa menina daqui, quero dois, três trabalhos dela. Esse trabalho, eu nem ia levar para a feira. Bom para mim é esse aqui. E aqui entre nós. Era mesmo, bom era o que ele dizia que era bom. E a outra, não, é um trabalho que você tem, nada demais, como está isso a sério? Ele falou, deu 15 minutos, vem dois ricos. Qual foi o trabalho que o rico falou que não sei o que lá? Aí dá essa menina. Quero também, quero também. Daqui a pouco chegou mais dois. Cadê o trabalho? Não tem mais. Põe na linha, põe na fila. Quero ficar na fila. É isso que está acontecendo. Então inflaciona. Os caras saem comprando. Agora, legal, então também, na medida do possível, tem uma certa exigência em relação a isso. Vamos devagar. Vamos devagar. Esse aqui é um conselho, porque essa coisa vai só se resolver de modo devagar. Respeitem-se. Em cima de tudo. Vocês são absolutamente fundamentais. Vocês são o sal da terra. São o que interessa. A beleza está toda aí. Tudo ou mais gira por conta de vocês. Então leve esses trabalhos a ferro e fogo. Não façam concessão. Não abram espaço. Porque não tenha dúvida. O seu Tunga chegou onde chegou porque não abriu espaço. Silvio Meirelles, idem. Esses caras não facilitaram em nenhum momento. ou você acha que o Smithson não podia fazer coisa fácil? Podia, mas não fez, cara. Estava lá. Gordon Mata-Clark, idem. O Helio Oiticica. Esses caras são heróis. Mas é isso. Claro, não precisa ser... Eu estou falando isso porque também não estou querendo dizer que o Damien Hirst não tenha trabalho. Mas nem tudo que ele está fazendo é trabalho. No mínimo, isso dá para dizer, está certo? Tem gente que tem muito talento e produz aos montes. Lembra de Balzac? Balzac era um caso típico. Agora tem gente que não, que está se repetindo. Está fazendo coisa. A polêmica agora entre, por exemplo, o Vicky Muniz, que foi... A galeria falou, olha, não queremos mais você porque você não está mais fazendo arte. É uma discussão muito interessante. O Vicky é um cara, do meu ponto de vista, brilhante, e produziu o melhor livro de introdução à arte que eu conheço. Aquele reflexo é um caso de inteligência. O único pecado do livro é ter saído em capa dura pela Cossack na Enf e custar 100 paus. Porque devia ser livro didático em papel mole, capa mole, distribuído pelo Brasil inteiro, faria um serviço maravilhoso para nós. O cara escreve prodigiosamente bem de uma grande inteligência. Mas há de se conviver que ele está repetindo o trabalho. Então chega uma hora, claro, que o foco do cara é estar na novela. Também não tem problema. Tem problema nisso? Tem. Não tem problema. Agora, isso aqui é uma escola de samba. Às vezes você pode ganhar na categoria luxo, mas aí você corre o risco de não ganhar na categoria originalidade. E vocês precisam ter em mente qual é a categoria que vocês querem participar, se é que isso é uma questão para vocês. Mas tem que levar a sério. E a situação exige seriedade. Não sejam ingênuos. Tem gente ganhando dinheiro e prestígio. E uma coisa puxa a outra. É uma dialética. Prestígio e dinheiro. Em cima de vocês. Está certo? E a questão é o que sobra de vocês. porque aqui passou uma semana e você já não é o mais artista que está na moda. Isso aqui é Brasil. É o que dá essa sanha, essa coisa avassaladora. O que é interessante é que você vai no meio como norte-americano, você vai no meio inglês, no meio alemão, é que os artistas ficam. Aqui já vira passado. É uma loucura. É uma canalice o que se faz. Próprio desse meio que está na busca da novidade. Na busca da novidade. Na busca da novidade. E aí bateu 30 anos e o cara desaparece. Continua valendo o mote do Pietro Maria Bardi, o antigo conservador-chefe do MASP. Ele foi ao Brasil um país muito estranho. Com 20 anos, o jovem faz a sua primeira individual. Com 25, a sua primeira retrospectiva. E com 30, ele não existe. É isso. Não, aí você vai ficar fazendo uma obra secreta, bem gestada. E aí, uma boa relação com o meio, saudável com o meio, vai fazer com que você vá gradativamente crescendo, ou mesmo que você exploda, sabe, você, sem ingenuidade, consegue entender o que é que está acontecendo. Por que o Rodrigo Andrade tem fila para comprar? Por que a Bia Milhazes tem fila? Porque produz pouco. E produz pouco, não é porque dá para o mercado, é porque quer produzir bem. Você até pode não concordar com a obra da Bia, mas é inteligente o processo. O tempo de vocês, qual é o tempo? É o tempo do mercado? Mas eu estava lá com o bairro na Bienal de Veneza, o bairro lá fazendo um trabalho, e aí a jornalista chegou para ele e falou assim, eu estou com muita pressa, tenho que dar entrevista, tenho que mandar matéria agora, ela puxou, ele puxou a mulher assim pela mão, bairro, levou até a parede e mostrou para ela o texto. Ela não sabia que ela não lia português. Está escrito, estava escrito assim, o meu tempo não é o seu tempo. É o artigo mais valioso que existe. É o tempo. Tenham isso em mente. Respeitem o tempo de vocês e não deem esse tempo de vocês assim, de graça. Outros ganharão em cima dele. Obrigado.